E a saga sobre o tal segredo que Lucas Souza esconde continua gente A história tomou um novo capítulo nesta madrugada Lucas conversou com a Kali assumindo que realmente desabafou coisas íntimas com ela aqui do lado de fora Mas que na época ele tinha uma outra cabeça Ele estava com pensamentos errados, posicionamentos errados E tudo mudou desde então Pela conversa dos dois o Lucas deixa muito claro ali que estava ressentido, estava magoado, estava com raiva Por isso falou o que falou para a Kali que nós não sabemos exatamente do que se trata Então fica explícito que ele estava falando realmente de Jojo Toddynho, da sua ex Que é algo relacionado a Jojo e não a Jaque como ficou parecendo em alguns momentos dessa confusão toda Sobre esse assunto Kali falou com a Alicia depois e deixa claro que o Lucas está com medo dela o expor E esse novo papo, essa nova conversa de Lucas com Kali a respeito desse assunto Dividiu opiniões nas redes sociais Alguns acreditam que o Lucas está com medo de Kali e está realmente com o rabo preso E pode ter sido algo grave que ele revelou a ela Outros acreditam que Kali está sendo desnecessária trazendo coisas de fora para dentro do programa Coisas que o Lucas já teria resolvido E logicamente os mais curiosos querem mesmo é saber qual é esse tal segredo Bom, como já falei, realmente o Lucas aparentemente está com medo disso tudo A Kali está se aproveitando dessa situação e está sendo muito criticada porque os dois até então eram amigos E o assunto envolve realmente a Jojo E aí, quando a Kali sair, será que a ficha vai cair? Será que vai bater aquele arrependimento? Alguns aqui fora acreditam que sim, outros acham que não Que esse é o jeito da Kali, é a personalidade dela e que ela está sendo ela mesma lá dentro Pode ser que por hora se diga arrependida Mas, no fundo, no fundo, não vai se arrepender de nada Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações